Oiê! Gente, eu vim contar uma coisa pra vocês. Peguei toda a bicharada, fui levar pra tosar. Daí, veio lá na tosadora, ela falou assim, olha, agora eu quero, tipo, radicalizar tudo aqui. Peguei o Godofredo, não, o Rusca Siberiano, eu falei assim, olha moça, eu quero que você tose. Eu, tipo, dá uma paradinha nos pelos e deixa só a cabeça. Olha o que ela fez. Gente do céu, Godofredo tá parecendo um alfinete. Sabe, corpinho assim, uma bolinha, não, o alfinete, o Godofredo, ele se trancou no quarto, não quer sair mais. Entrou embaixo da cama, não quer sair nem pra comer. Deprimido, deprimido, total, sincero. Ainda decidi levar o Antônio pra tosar. Eu falei, o Antônio eu quero dar um charme nele, né? Eu quero uma tosa meio, sabe, mais descolada, mais show. A mulher me fez uma calça, que isso aí parece uma calça, essa tosa, um casaquinho, um pompom na cabeça, um pompom no rabo. Eu falei, gente, ficou meio, assim, meio diferente. Mas já que eu que é o pior, ele gostou. Tá se achando o máximo, tá se achando. Ele é a rua, ele quer sair na rua, ele quer mostrar pra todo mundo, gente. Quer mostrar pra todo mundo. Jorjetinho, Jorjetinho, ele é um filhote terrível. E agora, com moio e cano, ninguém segura, Jorjetos. Ninguém segura, tá assim, o máximo. Nossa, um nojo, um nojo, gente, um nojo. Uma vez eu levei lá o Flip, o Flip tinha uma tosa redonda, uma tosa, tipo, tá até bonito. Mas eu falei, moça, essa tosa tá redonda demais. Ela foi lá e toda essa vez ele foi quadrada. Ele parece um cubo de gelo, um cubo de gelo quadrado. Um Flip quadrado, gente. Eu já se vi. Levei a Antônia pra fazer umas tosinhas. Olhei pro corpinho dele e falei assim, olha, moça, dê uma paradinha a mais no corpinho, porque ele sente calor no corpinho. Então, se fica aquela bufum, falta de pelo. A que que ela fez, ela só tosou o corpinho, o resto ela deixou. Falei, gente, o que que é isso? Não paguei nem a tosa, eu paguei uma tosa inteira. Ela falou, como que ela me faz isso? Como? Como ela me faz? Eu não sei. Não sei como ela me faz isso. Será que é que ela veio meio salar pra fazer meia tosa? Deu a louca no aloque. Aloque no aloque. Um nojo também, insuportável. Depois que deu essa franjinha de Justin Bieber, que ele... Ah, gente. Ele nem bate mais. Ele só fica, baby, baby, baby. Um nojo. Eu tiro foto minha, ele quer aparecer na foto, gente. Não é? Olha isso. Olha, um nojo. Insuportável. Tito é outro que tá insuportável também. Não sei o que eu faço com essa cachorrada, essa cachorrada, tô ficando louca. Tá, ó, ficando tudo na lelé da cuca. Tava lá, um, tão pertinho. Aí a moça falou, não, posso pintar? Falei, pinta, pinta. Pai, se você quiser. Já, já, estragou tudo. Pai, se você quiser. Foi lá, pintou de azul. Tito, filho. Tito tá um nojo, gente. Ele quer ficar na garagem. Ele quer ficar se mostrando pra todo mundo. Ele quer ficar lá. Tipo, me olha, me olha, me olha. Ele tá insuportável. Um nojo. Um nojo de cachorro. Domine é um cachorro apaixonado. Ah, aquele cachorro que ama. Aquele cachorro que vem, faz festinha pra todo mundo. Aí o que eu fiz, eu falei pra moça tosar. Falei, tosar um monte de coraçãozinho. Era tosar um monte de que vai ficar tão bonitinho. Ficou parecendo aquele samba canção de antigamente, assim, que era um monte de coraçãozinho. Que ela diz cá, calçol lá, sabe? Ficou um monte de coraçãozinho. Ficou assim. Ah, que eu tô lindo. O Globo adora ovo. Aí falei pra moça. Falei, moça, ele gosta de ovo. Ela foi e fez dele um ovo. Ah, ele tá tão feliz. Ele parece um ovo, gente. Ele ficou muito feliz. Muito satisfeito. Tá, 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 tá. O Lory, ele é um cachorro, assim, que ele não gosta de ser tosado por interesse. Tem vergonha. Ele é tímido, assim. É um cachorro, sabe? Todo educadinho. Ele é muito tímido. Aí eu falei, moça, deu uma parada nos pelos. Mas, assim, ele é tímido. Então, não deixa ele nu. Porque ele tem vergonha. Aí ela foi e tatuou um macacão, né? Ele adorou o macacão. Tá se achando o máximo. Só falta encarpinar na roda. Às vezes que os macacões que você vai na roda encarpinam, assim, só falta lá. Tá sensacional ali, tá se achando o máximo. De roupinha, todo bonitinho. Passa esnobando todos os outros. Todos. Então, ó. Vou ficando por aqui. Depois eu vou voltar, ó. Terça e quinta, sábado. Eu tô aqui, ó. Pra falar um monte de coisa pra vocês. Um monte de babado. Um monte de coisa. Pra vocês. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.